No Egito, o chefe das Forças Armadas advertiu este domingo que o exército não tolerará qualquer tipo de pressão. O marxal Hussein Tantawi declarou ainda que pediu a Mohamed El Baraday e Amr Moussa, dois políticos influentes, para apoiarem o primeiro-ministro designado Kamel El Gansouri, cuja nomeação é contestada nas ruas. Queremos dizer que não somos contra as eleições, mas esperamos que sejam eleitas pessoas respeitadas e honestas. Mais uma vez, os manifestantes exigiram o afastamento dos militares do poder. As eleições legislativas de segunda-feira são o primeiro passo do governo militar para a transição do poder para os civis. Estamos a tentar criar um governo que represente a revolução e o que reivindicamos. Não acreditamos em Gansouri nem em ninguém que traga com ele. Se ele trouxer algumas das figuras que apoiamos, por que não formam elas um governo? O mínimo que podemos fazer é expressar a nossa opinião e dizer que rejeitamos Gansouri. Os manifestantes exigem que a junta militar se afaste e dê lugar a um governo provisório civil. Contudo, após o banho de sangue da semana passada, que resultou em 42 mortes e mais de 2 mil feridos, também há quem prefira a estabilidade dos generais. Obrigado. 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 Obrigado.